Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso bate-papo de domingo. Hoje será o capítulo 4 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar aqui o Instagram avisar a todos que já estamos online, conectado, para fazermos essa imersão. A nossa quinta semana já, acho que é bem bacana, acho que o pessoal está curtindo, gostando. Para a gente saber, esse capítulo 4, vou deixar aqui nos comentários. Capítulo 4, sobre o poderoso segredo. Poderoso segredo. Vamos lá. Ronaldo, bem-vindo. Ronaldo, tudo bem com você? Já para a gente fazer nossas confirmações aqui, você está lendo o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Está acompanhando essa nossa série aqui de imersão nesse livro, nesse propósito. Então, é importante. Bem-vindo, Ivete. Tudo bem? Fez a leitura, Ivete? Bem-vindo, Adriana. Tudo bem? Esse capítulo, pessoal, ele é bem curtinho, tem poucas páginas, traz uma informação importante para a gente pensar, perceber, para a gente falar sobre ele, tá bom? Então, vamos dar início aqui, perfeito? Então, vamos lá. Nesse capítulo 4, lá no 3, a gente começou a trabalhar uma das informações importantes para quem quer adquirir sabedoria, quem quer transformar a sua realidade, que é a questão da gente ter uma visão clara, detalhada, a gente fazer um mapa dessa visão, dessa percepção. E lá foi comentado que no outro capítulo a gente ia se aprofundar também para que essa visão se realize, se concretize, teria um outro aspecto que nós também deveremos observar ao longo dessa construção, dessa jornada. E esse item que ele traz aqui, bem-vindo, Gi, tudo bem? É uma coisa muito importante, que a gente acaba não utilizando muito no dia a dia, que é a questão da esperança. A forma que a gente utiliza, muitas vezes, já entrou tão no automático, que a gente nem percebe, nem se atenta a essas questões. Então, a gente precisa ter uma atenção e cuidado. Então, ele traz aqui, ó, que pensa uma fonte de energia que alimentasse, por exemplo, um carro, sem precisar ser, reabastecida. Então, a esperança, ela tem esse papel de ser o combustível que vai alimentar essa nossa visão para que a gente concretize tudo aquilo que a gente idealizou e que a gente está dando esse passo a passo. Ou seja, a esperança é o combustível que nos alimenta dia a dia para que a visão que nós temos daquilo que precisamos e queremos realizar aconteça. Então, ele tem uma definição quanto à esperança que é muito bacana a gente observar. Que esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Olha que importante. Olha que importante. Olha o tempo aqui. Não adianta apenas ter uma visão, ter uma esperança e não colocar prazo para que ela aconteça. Já parou para pensar? Ah, eu tenho vontade de fazer uma viagem. Ah, eu tenho vontade de comprar tal coisa. Um dia eu compro. Um dia eu viajo. E aí? Quando que isso vai acontecer? Que data? Porque quando a gente coloca data, especifica um tempo, a gente coloca algo aqui dentro de nós para que a gente comece agir. A gente coloca uma pressão sobre nós porque a data vai chegar e a gente começa a observar o que que eu estou fazendo para quando essa data chegar eu puder ali realizar aquilo que eu visualizei. Então, essa questão de adiar a visão, os sonhos, os desejos é algo muito impactante e faz com que a esperança muxe, se perca. E o autor do livro traz até alguns exemplos de quando um sonho, quando uma esperança é adiada. O que acontece? Vamos observar aqui. Então, só para relembrar, esperança é uma crença bem fundamentada. Não é? Eu acredito nisso. Tá? Como? Onde? Quando? E segura de que uma visão, algo que vocês desejam, será concretizada e realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Então, já uma orientação para vocês aqui. Tudo que vocês começarem a visualizar, algo que vocês querem fazer, coloquem prazo, coloquem tempo, coloquem data para que isso aconteça. Mesmo que no momento que você está visualizando aquilo, você não tem ideia alguma, se naquele tempo vai ser possível. Porém, você vai se colocar em movimento para alcançar aquilo que você deseja naquele tempo. Percebem? Então, ele traz aqui que é importante, ó, saber onde você quer chegar e ter um mapa preciso e ter um mapa preciso à mão para alcançar esse destino serve de combustível para que sua visão se concretize. Ok? E ele fala uma outra coisa aqui, ó. Na medida em que você dá cada passo em direção a um objetivo, mais esperança é produzida para ajudá-lo a dar o passo seguinte. Então, a gente tem a visão e aí a gente coloca a esperança de maneira inicial. Vamos dar o primeiro passo e a esperança vai sendo alimentada, vai sendo concretizada para que a gente possa dar passo a passo. No capítulo anterior, a gente falou como pegar essa visão e detalhar ela em pequenas tarefas, em atividades do dia a dia, para que a gente consiga concretizar essa visão. E a esperança vai nos ajudar a manter essa energia, esse combustível, para que cada passo que a gente faça, cada tarefa, a gente entenda e perceba o quão mais perto da realização desses ideais, dessa visão, a gente está. Perfeito? E aí ele fala, e cada passo impulsiona de forma mais poderosa e veloz para essa concretização. A esperança é o único combustível perpétuo. Ela não acaba da humanidade. Olha que interessante. E aí ele traz um outro ponto que, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Adiar pode ser nocivo. E ele fala assim, Provérbios 13, 12. Então, a gente até, enquanto educação financeira, sempre busca incentivar alguém a realizar alguma coisa. algo que talvez parece que está muito distante, algo que ela consiga já materializar e perceber que ela é capaz de realizar um sonho ideal. Porque quando ela começa a realizar que seja um sonho, ela se sente motivada, ela se sente com a esperança renovada para realizar outros sonhos, porque ela já aprendeu o caminho. Ela já sabe como fazer. Então, fica muito mais fácil. Por isso que a gente tem que começar com o que está fácil ali no nosso dia a dia, que está efetivo para a gente fazer. Não queira já só o grandão, mas a gente coloca um pequeno, um médio e um grande para a gente ir tendo essas esperanças renovadas dia a dia. Enquanto aquele que demora mais tempo vai sendo realizado, outros sonhos, outros desejos em paralelo vai acontecendo. Então, isso é muito importante para que a gente mantenha essa energia conectada. Então, começa a perceber quando vocês realizaram já algo, o quanto vocês não estavam motivados para buscar mais, para fazer mais. E quando vocês ficaram sem realizar nada, sem visão, o que eu estou fazendo? O quanto vocês estavam no automático da vida? Trabalhando, guardando ou só gastando, sem sentido algum? Então, a gente começa a perceber isso e tem que ter uma atenção. Bem-vindo Hugo, Carlos, Juliane, Andressa Rocha. Tudo bem com vocês? Então, isso aqui é importante que ele traz, né? Então, observe essa informação. E ele traz alguns exemplos do que acontece muitas vezes que esse adiar, ele pode ser adiado por terceiros ou esse adiar pode ser por nós mesmos. Então, a gente já vai trabalhar isso aqui, ó. E ele traz aqui, ó. Que geralmente... Cadê, ó? Quando a esperança... Então, cuidado, não adie os planos de vocês. Quando a esperança é prorrogada, você perde sua energia emocional e sua motivação. A criatividade e a produtividade começam a naufragar. Começa a perceber, fala, nossa, aí depois eu faço. Amanhã eu vejo. Vai perdendo sentido. Você se retrai. Mais cedo ou mais tarde, desiste completamente da sua visão. E de seu sonho. E quando desistimos de muitos sonhos, a vida se torna mera rotina sem maior sentido. Então, comece a observar se a sua vida hoje está uma rotina ou não. Se ela estiver numa rotina, já é um sinal de alerta de que você adiou os seus sonhos. De que você adiou os seus desejos. De que você não está vivendo o seu propósito. Não está vivendo a sua vida. Está deixando ela te levar. Legal, né, Andresa? Só pra você saber, a gente está fazendo toda semana uma leitura comentada. E o livro da vez é esse aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Hoje estamos falando do capítulo 4, que traz o tema esperança como uma chave aí, um elo poderoso pra que a gente possa realizar os nossos desejos, pra que a gente possa alcançar a sabedoria de Salomão. Então, tem outros vídeos aqui que eu fiz dos demais capítulos, do prefácio, capítulo 1, 2, 3. E todo domingo, entre 7, 8, 8 e meia, a gente faz esse bate-papo pra comentar a leitura. Não é uma leitura aqui, então a gente fica com a semana pra fazer a leitura do capítulo e já colocar em prática algumas atividades que o próprio livro traz e fazer-se compartilhar de conhecimento que está aqui no livro. Então, é uma forma da gente incentivar que outras pessoas também façam a leitura do livro, que elas comecem a ter o hábito da leitura, então não é algo pesado, é algo tranquilo. Uma vez por semana, então, tem a semana toda pra fazer a leitura, pra acompanhar e ir aprendendo, perfeito? Então, ele traz aqui, começa a observar, se vocês estão vivendo uma rotina, eu já tive momentos assim que eu falei, meu, não tá fazendo sentido, não é isso. E muitas vezes, pessoal, tomem cuidado que a rotina, ela pode estar quando vocês estão presos num ciclo vicioso de endividamento, quando vocês estão presos num ciclo vicioso de apenas pagar contas, ou mesmo quando vocês já estão no outro estágio de guardar, só que você guarda sem qualquer finalidade. Guarda por guardar. Isso é perigosíssimo. Então, a gente tem que ter cuidado porque os extremos são os perigosos. Então, nem gastar tudo, nem guardar tudo. Existe a finalidade. Eu tenho que ter um porquê guardar o que eu guardo. Eu tenho que pôr um desejo, um objetivo, um sonho, uma visão. Então, é muito importante, tá bom? Bem-vindo, Idinair, tudo bem? Ivete, você fez a leitura, Ivete? Está indo nessa linha? Tem alguma coisa que você queira contribuir com a leitura? Quem tiver feito também a leitura desse capítulo essa semana e queira contribuir aqui com o seu aprendizado, com o seu conhecimento, pode deixar aqui também, tá bom? É algo importante. E aqui ele traz aqui, ó. Olha que legal uma forma da gente manter a esperança acesa, da gente sair dessa rotina. E é uma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês e vocês talvez não estejam percebendo. Ó, ao assumir compromissos, plantamos as sementes da esperança nas outras pessoas, gerando uma visão. Então, fazer toda semana esse bate-papo aqui com vocês foi um compromisso que eu assumi para que a gente possa plantar a visão no coração de vocês, para que vocês possam sair desse automático e começar a realizar o que verdadeiramente vocês estão fazendo aqui. Perfeito? Então, isso aqui é muito bacana, ó. E se não conseguimos, olha a responsabilidade. Arcar com eles, adiamos a esperança. Além de perder energia e motivação, perdem a confiança em nós. Então, quando vocês se comprometem com terceiros, é uma forma de você manter essa esperança a sua, principalmente, mas também a das pessoas que você vai estar compartilhando. Porque a sabedoria, ela não vem apenas do eu saber. Ela vem principalmente do eu compartilhar. porque quando eu compartilho, significa que eu já aprendi alguma coisa. Eu já captei alguma mensagem, alguma informação. Então, por isso que eu quis falar, não quero só fazer uma live por fazer. Eu quero trazer algo que eu me comprometa, de certa forma, e que eu ajude as pessoas que vão estar aqui acompanhando e assistindo e que elas também se comprometam. porque é uma união. É algo que vai ser benéfico para todos. Eu poderia simplesmente ler o livro por mim mesmo? Poderia, que eu já fiz isso. Eu já li esse livro um tempo atrás. Porém, eu senti de que não. Eu vou ler, só que eu vou compartilhar o conhecimento dessa leitura. Poderia ser apenas uma resenha, um vídeo com a informação? Poderia. Tem até no canal. É um vídeo até bem visualizado lá. Só que não se aprofunda. É raso. Então, eu falei, não, preciso me aprofundar. Preciso provocar nas pessoas que estão aqui acompanhando, algo que faça com que elas também saiam desse automático. porque não é legal que elas busquem, mesmo que a situação não esteja legal, mesmo que esteja passando por alguma certa adversidade, mas que a gente tenha essa esperança de que tudo isso vai passar. E o que a gente vai fazer de bom enquanto tudo vai passando. Então, essa foi a forma que eu achei. Espero estar contribuindo com vocês de alguma forma. espero que esse meu comprometimento esteja ajudando vocês. A minha pessoa tem ajudado porque eu me comprometo a fazer a leitura. Eu me comprometo, ó, eu faço marcações aqui, pessoal, ó, tá vendo? Não só leiam por ler, marquem, coloquem informações que chamem a atenção de vocês, ó, tá vendo? Eu vou marcando aqui algo que eu acho que é mais importante pra gente trabalhar. Então, é algo que a gente vai fazendo. O Sou Max colocou palavras poderosas. Tem muita coisa aqui, Max. Muita coisa. Ivete, fiz, sim, exatamente isso que me chamou muita atenção. Assumir compromisso. Exatamente. Porque, quando a gente assume compromisso, já não é mais eu comigo mesma. Eu já envolvi outros. Eu tinha uma coisa, eu tenho ainda, né, mas acho que quando a gente tem a visão, eu fiz isso muito quando eu quis ir pro Canadá, que eu nem sabia que era Canadá. Eu só sabia que eu queria ir pra fora do país. Eu escrevia o nome dos países que poderia ser, eu escrevia, eu ia nas feiras quanto que eu precisava, eu colocava o que que eu precisava fazer primeiro, vamos tirar o passaporte, ah, qual, o prazo, eu coloquei prazo, eu tenho que viajar até antes de vencer esse passaporte. Se vira. E aí, quando a gente tem que se virar, a gente acha caminho. O universo coloca pessoas brilhantes na nossa porta, no nosso caminho, que vai nos mostrar como a gente realizar. Tem uma pessoa que tá acompanhando aqui, que me ajudou bastante nisso, e talvez não tanto quanto ela imagina, mas a Adri aqui, que faz, quem quiser fazer intercâmbio pro Canadá, fala com a Adriana, super gente boa. Então, eu conheci a Adriana numa das feiras, nem sabia que eu ia pro Canadá, eu sabia que ia pra algum país, mas quando eu decidi que eu já tinha o recurso, agora eu vou fechar o país, na hora veio a conexão que eu fiz lá, percebem? Então, às vezes, a gente vai fazendo essas conexões que não necessariamente a gente vai utilizar naquele momento, mas porque a gente tem a visão, a gente tem prazo, as coisas começam a cooperar. Então, coloquem prazo aí, assumam o compromisso como a Ivete colocou aqui, que é importantíssimo. Aqui ele traz um exemplo que eu acho que é bacana vocês lerem do que aconteceu com o Ford, e muitas vezes vocês podem ter acontecido isso no ambiente de trabalho. Seja vocês como um profissional, seja vocês contratando uma pessoa, não mate as esperanças daquele ser. Mesmo que você ache que, hum, será que isso vai dar certo? Faça, tente, dá um voto de confiança, mas não mate. Então, aqui, ele, olha que louco, ele foi trabalhar numa das grandes empresas da época, ele tinha uma visão, só que os donos dessa empresa não queriam ouvir a visão dele, não acreditaram nessa visão. E o que aconteceu? Ele, enquanto engenheiro, desmotivou, perdeu o sentido, começou a trabalhar por trabalhar, e aquilo que a empresa gostaria de fazer não foi pra frente. Depois disso, ele saiu e a empresa apoiou ele na visão dele. E o que aconteceu? A Ford alcançou o sucesso que alcançou nos últimos tempos, sendo alguém aí no mundo um dos carros que mais rodava. Por quê? acreditou na visão, foi em frente. Então, tome muito cuidado, essa passagem aqui é bem bacana pra vocês lerem e entenderem. Traz a visão de outra pessoa aqui também que tava motivado pra fazer vendas, que prometeram, então cuidado com promessas que não serão possíveis de serem cumpridas. Só promete aquilo que você vai dar conta de fazer, tá bom? Então, ele fala aqui, ia para o trabalho absolutamente desmotivado. Quantas pessoas que a gente não conhece que vão trabalhar desmotivado? Vão trabalhar por trabalhar e começa a ou reclamar ou começa a atrapalhar aquele que tá motivado porque não tem o que fazer. Então, a gente tem que começar a ver se o ambiente também que nós estamos, as pessoas estão nos ajudando a ampliar aquela visão ou reduzir aquela visão. Então, tome muita atenção e sempre trabalhem qualquer local que vocês trabalharem com a visão clara do que vocês querem. Lembrar que a empresa onde vocês trabalham é apenas meio para realizar a visão de vocês. não necessariamente será a empresa que vai fazer com que aquela visão aconteça mas ela vai te ajudar provendo conhecimento provendo recursos financeiros para que você alcance essa visão para que você realize tudo bem? Tanto que quando eu quis ir para o Canadá eu não estava nem um pouco preocupada se a empresa me permitisse ou não eu iria porque era a minha visão tanto estava tão claro para mim isso que ao passar essa mensagem para a empresa ficou claro da importância disso e a empresa conseguiu ceder para mim alguns dias de licença não remunerada porque ela captou a minha mensagem captou que independente deles fazerem isso ou não eu ia fazer porque eu já tinha tudo pronto então a gente começa a colocar esses compromissos e transparecer isso para as pessoas também tá? então aqui para fechar essa parte que ele traz qual que é a lição? se quiser a lealdade a criatividade a produtividade daqueles que trabalham com você não adie suas esperanças e sonhos jamais mais ele traz também quais são as consequências de quando tem essa questão de adiar esperança no casamento então quem tem relacionamentos namoro casamento muita atenção para não adiar essas esperanças hein? olha lá e aí o que que traz aqui como solução para a gente fechar enquanto que adiar a esperança torna o coração doente a segunda metade deste mesmo provérbio traz uma ótima notícia ele diz mas o desejo realizado é como a árvore da vida então com o desejo realizado a gente atiça novamente essa esperança e uma forma da gente trazer nova fonte de energia para o trabalho o casamento a vida é pararmos de adiar esperanças e nos concentrarmos em ajudar outros a realizar sonhos desejos e necessidades olha aí Ivete olha aí Fabi Gi quando você está ajudando os outros você está ampliando a sua esperança você está alimentando ela e consequentemente está aumentando a sua visão então quanto mais a gente também ajuda o outro mais a gente se renova olha que interessante agindo assim traremos um novo nível de satisfação às vidas olha que fantástico isso aqui se o seu coração ficou doente diante de uma esperança adiada você precisa fazer tudo ao seu alcance para curá-lo lembre-se existem duas maneiras para adiar a esperança a primeira é quando outras pessoas não cumprem não depende de nós e a segunda é quando nós não temos visão clara dos nossos sonhos importantes olha que fantástico o que depende de você foca no que depende de você não foca no que depende de terceiros que vai dar certo quando você está muito claro as pessoas em volta vão contribuir mesmo elas não acreditando elas vão sentir essa sua energia ok então o desejo realizado em provérbio 13 19 deleita a alma então qual é a atividade aqui para a semana fazer uma lista de algumas das suas maiores esperanças que foram adiadas por causa de terceiros então comece a identificar o que você deixou de fazer por conta de terceiros segundo faça uma lista do que você deixou de fazer dessas esperanças por falta de visão clara e precisa por exemplo ah eu quero viajar mas não sei para onde quanto como então quais são esses desejos vontades que você tem que você não realizou que você adiou porque não estava claro não estava preciso não tinha prazo lista tudo terceiro faça uma lista olha esse é bacana hein de esperanças alheias que você adiou será que você já adiou a esperança de alguém isso dói o coração hein e temos que ser sinceros pra de alguma forma ajudar como que a gente pode descobrir isso pergunte pro seu companheiro sua companheira seus filhos seus colegas de trabalho faça uma lista das esperanças que você gostaria de perseguir com a ajuda de um mapa de visão detalhado pergunte ao seu marido a sua esposa as pessoas que estão próximo a você quais são suas maiores esperanças quais são suas maiores visões e ofereça ajuda para criar um mapa de visão que torne capaz de correr em busca delas então o que você vai fazer vai conversar com essas pessoas e vai ajudá-las aí você volta no capítulo 3 que tem explicado detalhadamente como fazer esse mapa então ajude outras pessoas também tá bom isso é importante e por último não menos importante pergunte quem tem filhos aqui os filhos quais são suas maiores esperanças ajude-os a criar um mapa de visão que os auxilie nessa busca então as crianças são fantásticas para a gente trabalhar isso para a gente trazer essa mensagem então esse foi o capítulo 4 que trouxe esse aspecto da esperança importantíssimo que é fundamental para ser esse combustível para alimentar a nossa visão para que a gente mantenha-se firme forte mesmo com os percalços mesmo com as dificuldades até porque se fosse fácil todo mundo faria todo mundo estaria com a sabedoria de Salomão então existem sim os desafios para que nós nos coloquemos em movimento para que a gente saia da inércia muitas vezes então é importante que a gente faça isso Ivete tem mais algum complemento? quem leu o livro quer compartilhar o que entendeu ou quem só está acompanhando aqui a live qual foi a mensagem que vocês absorveram aqui hoje o que que fez ou trouxe de sentido para vocês que talvez vocês nunca pensaram ou algo que vocês já tinham pensado mas não estava tão claro e falaram nossa agora conectou era isso que eu já pensava mas não entendia de onde vinha então é importante para a gente ir fazendo esse acompanhamento aqui e no próximo domingo vamos falar do capítulo 5 esse capítulo 5 ele já é um pouquinho mais extenso então se dediquem à leitura tem bastante passo a passo do que fazer e do que não fazer sobre comunicação esse é o capítulo 5 que nós temos que observar nesse capítulo 5 ele vai deixa eu ver aqui da página 47 até a página 60 então essa semana façam a leitura desse capítulo anotem dúvidas questões se vocês tiverem podem trazer anotem o que chamou mais atenção o que vocês têm de vontade de compartilhar aqui com terceiros com outras pessoas conosco aqui nesse movimento para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento perfeito estão gostando da forma dessa dinâmica da gente fazer aqui bem-vindo Evaldo tudo bem Gi Carvalhos assumir responsabilidades essa foi a mensagem que ficou é importante a gente assumir responsabilidades mesmo quando a gente não sabe ainda olha Ivete o exercício do capítulo 3 é muito bom não tinha lido na semana passada ótimo Ivete perfeito ajuda bastante né Ivete então o capítulo 2 ele é bem profundo então para quem quer começar a ler e ver leia o capítulo 2 que ele traz muita coisa importante o capítulo 3 ele já traz essa atividade que nem a Ivete trouxe aqui que é sobre a visão como a gente fazer esse mapa da visão nesse capítulo 4 ele traz a questão da esperança para a gente sempre renovar ela e nos capítulos anteriores 1 e prefácio traz como que se dará esse livro qual que é o propósito o que que a gente vai desenvolver e não podemos esquecer de provérbios continuem lendo vocês estão lendo 1 capítulo né 1 por dia porque são 31 então a gente consegue 1 por dia absorver qual que é a mensagem de cada capítulo para que a gente possa aprender então vai absorvendo você lê ou não entendeu não tem problema porque como você vai criar esse hábito da leitura esse livro aqui ele teve como base principal o livro de provérbios e essa é a base essa é a essência e boa parte das pessoas que alcançaram sabedoria sucesso também leram provérbios então se a gente for pesquisar olhar a gente vai achar essas conexões então o não a gente já tem porque não buscar o sim fazer o que alguém já fez que deu resultado que deu certo para que a gente possa praticar também excelente essa dinâmica perfeito então espero vocês domingo que vem para a gente falar de capítulo 5 quem não comprou o livro ainda quem não tem busca um jeito de ter o livro eu não leio o livro aqui eu só pinço algumas coisas que me chamaram atenção que eu acredito que é importante para a gente fazer essa troca mas tem muito mais informações no livro para a gente trabalhar tá bom e é legal ter alguém fazendo esse compartilhamento a gente lê em paralelo porque a gente já vai fazendo olha nossa eu li tal coisa entendi isso não eu li tal coisa entendi se é outra coisa e a gente vai fazendo isso então eu quero que vocês também tragam a visão de vocês sobre a leitura o que vocês aprenderam para a gente fazer esse compartilhamento tá bom se for possível se vocês quiserem no próximo domingo eu posso chamar vocês aqui também a Ivete a Gi quem estiver lendo para a gente fazer essa dobradinha aqui tá bom e aí não fica só eu falando combinado ó compromisso hein o livro esse capítulo fala de assumir compromisso sensacional Gi perfeito então vejo vocês domingo que vem tenham uma excelente semana aproveitem bem aproveitem cada dia comece a observar se o dia de vocês está rotina ou se tem uma esperança aí todo dia se tiver rotina começa a olhar o que que você está adiando quais são esses sonhos quais são esses desejos e necessidades que não estão sendo realizados para a gente começar a colocar para acontecer combinado perfeito beijos para vocês bem-vindo Marcelo boa noite tchau tchau para vocês até domingo fui